Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui com a menina de capuz, The Buffer God. A menina de capuz, rapaz. Ela é gatinha, ela é gatinha, ela é gatinha, ela é gatinha, ela é de gatinha. Menina de capuz, menina de capuz, menina de capuz. A menina de capuz, rapaz. Vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo. Galera, hoje eu venho contrariado fazer a demonstração de uma coisa que eu estou contrariadíssimo, que eu não creio que a Lug até hoje não resolveu. Eu vou fazer esse vídeo, vou mandar um ticket para a Lug, né? Porque, na boa, a gente se mata para poder fazer... Oi, quem está aqui? Vamos dar um oi aqui para o nosso amigo, nosso irmão, camarada. Vamos lá, 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 vamos lá. Hoje eu vou fazer aqui o Liceu, correto? O Liceu é a quest onde você pode pegar o item para você poder roletar os ADDs do seu pet, upar seu pet, treinar o humor, correto? Todos os dias, uma feiticeira level 100 ou reborda de qualquer nível, você pode vir aqui, você terá 15 minutos para poder fazer o Liceu, entre 8 horas e 23 e 30, certo? Você deve vir sem PT, de preferência bufado, caso você resolva fazer o Liceu a sério. Vamos lá. Beleza. Assim que você está entrando no seu, você pode ativar esse NPC. Eu fui até a DG89 buscar esse cactoid. Porque esse cactoid faz parte da brincadeira. Até coloquei o nome dele de Jaspion. Seguinte, como eu vou fazer o bugzinho do NPC para mandar um vídeo para o Lug, você pode ver que ele está marcado para poder usar essa habilidade, correto? Você desmarca para ele não ter esse quadradinho. Assim ele vai fazer ataque básico. Segundo ponto, você deixa ele subcomando. Ou seja, ele só vai atacar quando você mandar, certo? No geral, uma feiticeira colocava um pet aqui com sangramento para poder matar a raposinha, certo? Mas isso a gente faz quando a gente vai fazer o negócio a sério. Beleza. Você vai atacar o NPC para poder ativar. Utilizar um buff de corrida. Certo? Quando você chegar aqui, você trava o pet. Como você está vendo, o pet está atacando a fenda, certo? Por que eu travei o pet ali? Para poder correr até lá e pegar a fenda como alvo, certo? Você segura Ctrl e clica nela. Para fazer o pet atacar, você vai segurar Ctrl e clicar nessa carinha aqui, para ele poder bater ataque básico, certo? Ou da Alt 1, tanto faz, você que sabe. Como você pode ver, a raposinha parou. Ela não morreu na hora que ela chegou ali, correto? Não se afaste do pet, porque se você se afastar, ele vai desaparecer. Não precisa se preocupar, porque o pet não precisa upar. Caso você tenha interesse em querer fazer isso, eu recomendo que você faça o evento normal, ativando os cavalinhos. Mas, assim, como eu estava dizendo, ao decorrer dos anos, a galera estava utilizando do sistema de atacar a fenda para poder pegar a pontuação. E, assim, aparecer mais fácil, mais tranquilo. Porque, assim, eles deixam a feiticeira aqui parada, enquanto o pet está lá atacando o NPC. E vão com outra conta fazer alguma outra coisa, né? Enquanto a feiticeira está parada aqui, os mobzinhos vão nascendo. Os mobzinhos vão nascendo, os mobzinhos vão nascendo. Eu estou achando isso estranho. Juntou meio quilos de ursos lá na fenda. Olha só, rapaz. Cobre os ursos, estou lá dentro. O pet continua atacando. Lá vem a tartaruga do mal. Lá vem mais ursos. Aí, como você está vendo aí, já está na quarta onda, certo? Quinta onda e a pontuação começou a subir. Você pode observar que a gente está ganhando pontos. E assim é o evento, pelo modo prático das feiticeiras do mal. Eu vou postar esse vídeo privado, porque eu só quero que a Level Up mesmo veja. E a pessoa que eu encontrei no meio do caminho, o meu companheiro, um amigo, João. Ele me abriu os olhos recentemente. Obrigado, João. Você é um grande irmão. Rapaz, olha só como o petzinho ajuda a feiticeira a fazer esse evento tranquilo. Aí vai vindo mais mobs. Conforme você está vendo, os mobs não morrem. Lá no NPC. Muitas feiticeiras também fazem de outra maneira. Em vez de colocar o pet para atacar, elas utilizam um macro, que eu já até criei um aqui para você ver, com enxame de rochedo, enxame primitivo, e chip para poder pegar MP. Não deixe o MP acabar, você tem que estar de aerograma ou ter um outro pote, para poder deixar você com MP. Caso você tenha interesse em fazer esse impede, depois que você pega a fenda, você volta até aqui, segura CTRL e clica no macro. Aí faz com que a feiticeira vá até esse ponto e ataque a fenda. Ataque em área. E isso faz com que a fenda também bugue e os pets não passem. Os mobs não passem. É muito simplório ver que muita feiticeira abusa e usa-se aqui todo dia, para poder juntar pontos, para poder roletar seus pets, enquanto outros donos de feiticeiras se matam para poder pegar algumas coisas. Eu tenho um Fênix, eu tenho um Hércules, os statuses do meu Hércules estão um pouco zoados, certo? Ele não conseguiu matar um boy que eu queria, mas tudo bem. Eu creio que com mais algum tempo ele vai conseguir. A Fênix está bonitinha, ela não está muito boa não, mas conseguiu matar alguns magos por aí. Minha velha doença, fez para um pequeno, o pet que me ajudou a upar. Gostei demais desse pet. Não exatamente desse, e sim do outro doença que eu vendi. Sacker, outro pet também que me ajudou a upar. Não exatamente esse, e sim mais o outro Sacker que eu vendi. Foram dois pets que eu gostei muito de ter. Conforme você está vendo, os mobiezinhos vão bugando, eles vão parando ali, certo? A pontuação aqui deveria estar em 800, mas parece que com o pet, segundo o que eu estou vendo, não é muito bom, correto? Mas para mim tanto faz, eu não tenho interesse mesmo em fazer isso. Meu método de fazer esse evento é de outra maneira. Esse evento aqui, você pode pegar skills para pet, você pode pegar skills para feiticeira. Aqui vem aquelas skills que toda feiticeira tem, e que toda feiticeira odeia ganhar. Encantar esquilo, encantar tigre. Você pode pegar também aqui as skills de ataque, defesa, de HP, para pet. A do meu Hercules eu peguei aqui. Eu lembro que no dia que eu comprei o Hercules, na segunda rodada que eu fiz, eu ganhei a skill de HP. Nossa, eu fiquei muito feliz naquele dia. Hoje é terça-feira, é dia de evento, são 10 horas da manhã. Chamo os amigos para eu voltar para o PW, voltem amigos, quero muito vocês aqui comigo. Conforme você está vendo, está em 880 pontos, o bichinho lá vai morrer. A fenda está com o Tide do pet. O bichinho morreu. Terminou com 980, deve ter passado alguma raposa. Vamos mandar o pet atacar com uma skill. Aí ele vai chegar perto, e tomar um dano absurdo na cabeça. A fenda conseguiu se vingar dele. Você vem até aqui no meio, pega a sua recompensa, 22, o total é 26. Com esse item, você pode rodentar os status do seu pet. Para finalizar o vídeo, e deixar ele mais longo, vamos brincar com o Hércules para vocês verem. Eu vou lá buscar os outros itens e já volto. Bom galera, voltei. Estou aqui de novo. Vamos reviver o pobre coitado. Depois dessa, o Jaspion vai para uma feiticeira que o queira. O trabalho dele era só esse vídeo. Depois eu vou procurar uma feiticeira que o queira. Estamos aqui com o nosso digníssimo Hunters, o Hércules, o meu caçador. Hoje não. Hum, o quê? Não posso remodelar porque tem vocá-lo. Vamos guardá-lo. Beleza. Você pode usar a esfera da alma feroz para poder treinar o humor, para poder roletar os atributos do seu pet, certo? Coloca aqui para vocês verem. Eu tenho 486, correto? Vai gastar 14 por terra alternativa. Você pode também usar pedra, céu e terra, mas eu não creio que alguém vai querer fazer isso. Vamos lá. Reduziu 1 de HP, aumentou o ataque e caiu tudo. Não. Caiu tudo e aumentou o nível de ataque em 3. Não. Caiu tudo e aumentou o nível de ataque em 32. Não. Caiu tudo e caiu tudo. Não. Hum, caiu tudo e... Não. Caiu tudo e não. Não. Eu quero aumentar o nível de defesa, mas eu não quero que o HP dele caia. Pode cair o resto, tudo. Menos defesa e nível de defesa e HP. Não. Subiu 1 de HP e 2 de nível de defesa. Hum, não. 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 Hum, piorou. Não. Não. É, acho que vai ser mais uma tentativa frustrante, galera. Subiu 12 de nível de defesa, caiu 27 de HP. De jeito nenhum. Subiu 1 de HP e 9 de defesa. Caiu nível de ataque, caiu defesa pura. Não. 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 Se ele não tivesse caído HP, eu tinha pegado esse. Ataque. Ataque e nível de defesa. Aqui caiu o resto, que é bom tudo. É, 80 itens e nada de bom, né? Vou pegar esse. Não, vou pegar esse, não. Cara, eu vou estragar meu écolis, vou pegar esse. Beleza. Agora, vamos lá, tá? Ótimo, até um certo ponto, dá para poder ficar feliz. Foca HP, vai. Ah, acabou. Beleza. Eu roletei, então, o meu Hercules. Ele aumentou bastante a defesa, nível de defesa, o HP dele reduziu, certo? 4K de HP, certo? Vamos enfocar ele aqui. Bufado. 6K, 990. Beleza. Eu creio, então, que se eu colocar o 7R8 na fade, ele vai, então, pegar os 12K de HP. Aí, com isso, eu creio que dá. Um abraço e até a próxima, galera.